O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falou em entrevista agora há pouco que não está passando para o governo federal a responsabilidade pela segurança pública do Estado, mas que Estado e União precisam trabalhar juntos. O presidente Lula disse que ainda pensa em fatiar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Para comentar tudo isso, nós vamos conversar agora com o Ricardo Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça. Ele está acompanhando esse assunto muito de perto, estava lá no Rio de Janeiro ontem e quem está com ele lá no Ministério da Justiça é a nossa analista de política, Jussara Soares. Capelli, seja muito bem-vindo ao 360, muitíssimo obrigado de participar aqui conosco. Jussara, minha querida, você está do lado do entrevistado, começa a entrevista para mim, por favor. Boa tarde, secretário. O senhor participou hoje dessa reunião que teve entre os ministros Flávio Dino e José Múcio para discutir a questão do Rio de Janeiro. O que ficou acertado de como será essa atuação do governo federal neste momento de crise e quando de fato começa uma operação com os militares ali da Marinha e da Aeronáutica? Boa tarde, Jussara. Boa tarde, Raquel. A todos que nos acompanham. Bom, na verdade, nós estamos num processo de construção com as Forças Armadas. As Forças Armadas têm demonstrado total boa vontade no sentido de cooperar com os esforços que nós temos, estamos já fazendo no Rio de Janeiro. É importante lembrar que nós estamos dobrando a capacidade, praticamente dobrando a capacidade investigativa da Polícia Federal no Rio de Janeiro e isso é o mais importante. Investigação, inteligência, tecnologia, esse é o nosso eixo de atuação no Rio de Janeiro. Então, estamos fazendo isso já com a Polícia Federal, já enviamos mais de 550 homens ao Rio de Janeiro entre Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional para reforçar o patrulhamento nas rodovias federais. E estamos conversando com as Forças Armadas sobre o apoio que ela pode nos dar no que diz respeito a portos, a aeroportos e as fronteiras. Não as fronteiras do estado do Rio, mas as fronteiras do país, porque boa parte dessa movimentação de drogas, armas e contrabando, a gente sabe que acontece também nas fronteiras. Então, a gente está num processo de construção com as Forças Armadas muito positivo e em breve nós teremos, eu estou muito confiante que nós teremos novidades. Secretário, vou insistir um pouquinho na pergunta da Jussara, o senhor já descartou várias vezes intervenção federal, pelo que a gente está entendendo, o governo não quer saber do exército atuando diretamente no Rio de Janeiro, seria então só a aeronáutica e a marinha, por que esse receio de uma atuação direta do exército? Olha, não há receio com relação à participação de nenhuma das forças, nem do exército, nem da aeronáutica, nem da marinha. Nós estamos construindo para que cada um, de acordo com as suas atribuições constitucionais, possa ajudar nesse esforço. Veja, o Brasil tem mais de 23 mil quilômetros de fronteira, mais de 16 mil quilômetros de fronteira seca, terrestre, mais de 7 mil quilômetros de fronteira marítima. O que a gente está conversando e construindo é como a marinha, por exemplo, pode nos ajudar no que diz respeito às fronteiras marítimas no Rio de Janeiro, especificamente a Baía de Guanabara, a Baía de Sepetiba, onde tem dois portos muito importantes, o Porto do Rio e o Porto de Sepetiba. Como a aeronáutica eventualmente pode nos apoiar na questão dos aeroportos e como o exército pode eventualmente nos apoiar na questão das fronteiras. O combate ao crime organizado, ele impõe uma cooperação de todo o Estado brasileiro, não só das forças federais de segurança, mas também das forças armadas, das forças de segurança dos Estados, até da Guarda Municipal, de uma cooperação com o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, o COAF, para que a gente possa, de forma mais eficiente, seguir o caminho de dinheiro e descapitalizar essas organizações criminosas. Enfim, envolve uma articulação com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. A tarefa de enfrentar e de desbaratar o crime organizado no Brasil é uma tarefa do Estado brasileiro e, por isso, essa cooperação. Perfeito, secretário. Entendi, então, que as forças armadas vão ter essa tarefa de ajudar na proteção das fronteiras. Pedro Venceslau conosco, secretário. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Secretário, essa ideia de criação do Ministério da Segurança Pública, que seria dividido no Ministério da Justiça, parecia descartada até que o presidente Lula ventilou essa possibilidade. E o PT vem fazendo uma campanha cada vez mais aberta pela criação dessa pasta. Eu queria saber qual a avaliação que o senhor faz desse movimento do PT, da fala do presidente Lula, e se isso poderia prejudicar, de alguma forma, os projetos que estão em andamento na pasta. Olha, o presidente Lula, ele é o chefe da equipe e cabe a ele determinar e definir o formato do seu governo, obviamente. Nós respeitamos todas as opiniões, esse é um debate que vira e mexe, ele aparece, mas ele não me parece, Pedro, o debate mais importante. Porque o que vai, não existe nessa questão de enfrentamento ao crime organizado, a questão da segurança pública, não existe uma fórmula mágica, não existe uma bala de prata que vá resolver todos os problemas. E me parece que a questão não é de forma, se é um, dois ou três ministérios, a questão é da política, é do conceito. E o conceito que a gente vem trabalhando é na materialização do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, integrando as forças federais com as forças estaduais, com as forças municipais, integrando e cooperando com o poder legislativo, com o poder judiciário, com o Ministério Público, abrindo a participação da sociedade civil, trabalhando com planejamento, tecnologia, inteligência e com ações baseadas em dados e em evidências. Esse é o rumo do que é da política que a gente está construindo e isso me parece o mais importante. Integração, essa é a palavra, é um mantra nosso, integrar, somar esforços para enfrentar um crime cada vez mais organizado, verticalizado, com organizações interestaduais e até transnacionais, isso exige um Estado brasileiro cada vez mais integrado, mais articulado, agindo em maior, no nível mais elevado de cooperação. E eu te dou um exemplo concreto, Pedro. Eu estive no Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro tem 7 mil câmeras que monitoram a cidade. Dessas câmeras, 900 câmeras são câmeras chamadas OCR, que fazem a leitura de placas. Isso é muito importante porque isso nos dá informações sobre a movimentação, movimentações suspeitas na cidade, movimentações de criminosos. Essas câmeras não eram integradas com o sistema da Polícia Rodoviária Federal. Essas câmeras não eram integradas com o sistema da Polícia Federal, o que faz toda a diferença para as investigações. Então, uma simples reunião, minha com o prefeito Eduardo Paes, o prefeito na hora determinou ao chefe do Centro de Operações do Rio a integração dessas câmeras e essa semana a gente já está com essas câmeras integradas. Então, isso é o SUSP, é a integração, é a inteligência, é o poder público somando esforços para enfrentar essa situação complexa que é a segurança pública. Então, volto a dizer, não me parece que a questão é de forma. Eu entendi que o senhor falou que, lógico, a decisão é do presidente Lula, mas que o senhor não acredita que seja a melhor solução dividir o Ministério. E Uri Pita conosco, secretário. Obrigado, Raquel. Secretário, boa tarde, obrigado por estar conosco. O governador Cláudio Castro deu uma entrevista coletiva agora há pouco falando de uma série de mudanças na legislação que ele e a bancada do Rio de Janeiro têm proposto ou que querem propor em relação a endurecimento de pena, impedir progressão de pena dessas pessoas envolvidas com crime, seja do tráfico de drogas, seja da milícia no Rio de Janeiro. E isso poderia se estender a outros estados. Na avaliação do senhor, o governo, e já há alguma definição em relação ao governo Lula, também encampar esse tipo de pauta de endurecimento de penas? E qual é também o tipo de postura, se não for a mesma, que é defendida pelo governador Cláudio Castro, que o governo Lula considera necessário em termos de legislação? Veja, eu não tenho conhecimento das propostas que o governador Cláudio Castro apresentou hoje ao presidente do Congresso, enfim, eu não tenho conhecimento. Mas me parece que é uma reflexão importante o tratamento que nós damos, por exemplo, a líderes de organizações criminosas. Não nos parece razoável tratar da mesma forma líderes de organizações criminosas que ameaçam a vida, ameaçam, destroem a economia e ameaçam o Estado democrático e direito. Não nos parece adequado tratar estes da mesma forma que a gente trata outros que cometeram crimes, delitos de menor potencial ofensivo. Não nos parece razoável, por exemplo, o líder de uma facção, como a gente viu na Bahia, ser solto num plantão judiciário por uma decisão monocrática num domingo à noite. Nesse caso, por exemplo, o CNJ agiu de maneira exemplar, afastando o desembargador que deu essa decisão. Mas, apesar da ação do CNJ, e nós respeitamos muito o poder judiciário, eu acho que fica a reflexão de, talvez, ser importante a gente, além da atuação do CNJ, regular essas questões. Secretário, me permita ser mais direta. O Ministério da Justiça vai apoiar o pacote de endurecimento de pena que está sendo defendido pelo governador Cláudio Castro? Eu vou ser direto também, eu não tenho conhecimento do pacote apresentado pelo governador Cláudio Castro no dia de hoje. Mas, veja, não há, nesse debate sobre enfrentamento ao crime organizado, não há solução mágica. Não é o endurecimento ou não da pena que vai resolver a questão da segurança pública no Brasil. A questão da segurança pública, na nossa opinião, envolve a integração, planejamento, inteligência, cooperação das forças de segurança com os poderes. A gente acha que esse é o caminho mais correto. Secretário, Clarice Oliveira conosco. Boa tarde, secretário. Obrigada pela presença aqui. Secretário, queria falar um pouquinho com o senhor a respeito de um jogo aí político de troca de responsabilidade sobre a questão da criminalidade aqui no Brasil. A gente tem ouvido com muita frequência de integrantes do governo federal que é preciso ter uma certa cautela com o tamanho da ajuda para que a União não acabe tomando para si a responsabilidade pela segurança pública que é dos governos estaduais. Eu queria saber como o senhor enxerga essas declarações e aonde o senhor acha que está o ponto de equilíbrio aí dessa ajuda? Veja, na minha opinião, o pior caminho que pode existir é a gente tentar politizar, ideologizar, partidarizar esse debate. Não existe o líder de organização criminosa da esquerda ou da direita. Essa é como aquela discussão do buraco que existe na cidade, se o buraco na avenida, se ele é municipal, estadual ou federal. A população não quer saber de quem é o buraco, ela quer a solução. Por isso que nós temos defendido uma atuação integrada, integrar as forças federais de segurança com as forças estaduais, com os esforços municipais, como eu citei, a integração com a Prefeitura do Rio. Nós temos que somar esforços para enfrentar essa situação que é grave e que ameaça a democracia no Brasil. Secretário, não sobrou tempo para mais nada. Eu agradeço demais a sua participação aqui no CNN 360. Foi muito valiosa para nós. Nós falamos, nós conversamos com o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Muito bem-vindo, muito obrigado por participar aqui do 360, secretário. Raquel, Jussara, todos que nos acompanharam, foi um prazer falar com vocês, é sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Jussara, querida, muito obrigada por trazer o secretário aqui para o programa. Jussara, querida, muito obrigado.